Olá! Quer dicas de saúde e de bem-estar de forma simples e divertida? Olá! Vem com a Angie! Hoje a nossa live de número 25, tudo sobre estafisagria. Estafisagria é o nome de uma homeopatia, de um remédio homeopático. Oi, Márcia, querida! Que bom que tá aí, meu bem! Bem-vinda! Beijo! E aí, nós vamos começar com a palavra, como sempre fazemos, né? Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Está em Isaías, capítulo 5, versículo 20. E... Então, hoje nós vamos estudar sobre estafisagria. É... Eu acabei abrindo aqui a aula errada. É... Eu falei assim, olha, tudo sobre estafisagria, né? Mas tudo sobre estafisagria é exagero, né, gente? É só um título, né? Porque a gente não consegue saber tudo de nada. Mas aqui a intenção é passar bastante informação sobre a homeopatia de estafisagria para que você possa reconhecer, talvez em você ou em alguém que você conheça, né? Mas olha só, sempre procurem um homeopata não médico, uma homeopata não médica, tá? Por quê? Porque nós temos muitas matérias médicas parecidas. E um profissional que estudou e que se dedicou, ele vai ter mais know-how para poder te indicar a melhor homeopatia, tá? Lembrando aqui que nós indicamos homeopatia através de um conjunto de sintomas. sintomas, sintomas energéticos, sintomas emocionais, sintomas mentais e que... E os sintomas físicos e que tem que ser um conjunto, tá joia? Nós vamos agora falar de estafisagria. Quer dicas de saúde e de bem-estar de forma simples e divertida? Vem com a Angie. E se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí que eu vou responder. Eu vi que Matheus entrou. Boa noite, Matheus. Eneide Manso também entrou. Boa noite, Flávia. Que bom que vocês estão aí. Que bom que vocês têm interesse em conhecer mais da homeopatia. A homeopatia é uma terapêutica natural. É uma terapêutica que é ecológica e de sustentabilidade, porque ela trata o ser humano como um todo, levando o bem-estar, saúde e harmonia para todos. E para você que quer ser um profissional, terapeuta, homeopata, não médico, você pode ser sim, tá? Existe o Código Brasileiro de Ocupação que cataloga a nossa profissão de homeopata, não médico. É o número 3, 2, 2, 1, traço 25, tá? Junana entrou, a Sol entrou. Que bom que vocês estão aí, gente. Bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar um pouco, mas bastante. Um pouco porque a gente não consegue falar tudo, né? Mas vamos falar muitas coisas, bastante informação para vocês entenderem o que é a Staff Saga. Obrigada, Ju. A Ju, minha irmã, está falando que eu estou lindona. Obrigada, lindona é você, meu bem. Então, tá. Então, a Staff Saga, ela também é chamada de erva piolheira. Trata todo tipo de parasitas dos humanos, animais e plantas. É, gente. A Staff Saga, no nível de emergência, ela pode ser indicada, por exemplo, a pulgões das plantas, para o carrapato dos bichos, em piolhos, tá? Lembrando que a melhor homeopatia é sempre de dentro para fora, né? Aquela que é o seu simílimo, aquela que abrange o maior número de sintomas. E aí você toma e ela vai tratar. Mas, por exemplo, no caso de um piolho, você pode passar a Staff Saga, tá? Pulgão nas plantas, carrapato nos animais. Olha que legal. Staff Saga, CH5, né? Aí, se permanecer o problema, você procura aí uma avaliação mais individualizada e mais completa, né? Na homeopatia, nós temos um termo que chama tropismo. Tropismo quer dizer o órgão de eleição que a homeopatia atua. Então, a homeopatia, ela costuma escolher um órgão físico do corpo humano, tá? Mas só porque aquela homeopatia tem aquele tropismo, não quer dizer que você vai indicar só por causa disso, não. Então, por exemplo, olha só. A Staff Saga, o tropismo dela é pelo sistema nervoso, aí atingindo cérebro e medula, órgão geniturinário e próstata, ossos e periósteo. Então, não é porque a pessoa, por exemplo, está com problema nos órgãos geniturinários ou próstata, que você vai indicar Staff Saga, tá bom? Isso aqui é só uma pista pra você aprender e pra você escolher a melhor homeopatia, tá? Lembrando que a gente nunca escolhe a homeopatia baseado num sintoma físico, tá bom? Nós temos que fazer um conjunto de sintomas mentais, emocionais e físicos, tá? Bem-vindos a todos que estão chegando aí. Nós também temos na homeopatia uma questão chamada modalidades. Então, as modalidades são diferenciais, inclusive, das homeopatias. Então, o que são as modalidades? Melhora, piora, aversão a algum alimento, desejo de algum alimento, lateralidade do corpo. Tem pessoas que adoecem do lado direito, tem pessoas que adoecem do lado esquerdo, tem pessoas que têm lateralidade cruzada, que é o direito superior, esquerdo inferior, ou então o esquerdo superior e direito inferior, né? Então, tudo isso são as particularidades da homeopatia. Então, no caso, a Staff Saga, ela melhora pelo calor, pelo repouso e melhora à noite. E a PIA é a piora de Staff Saga? Claro que a gente pode supor como piora tudo que é o contrário da melhora, né? Mas também, a Staff Saga é piora pela cólera e indignação, piora por humilhação e tristeza, piora por onanismo e excesso sexual, piora pelo menor toque nas regiões enfermas, pelo tabaco e piora ao ingerir a menor quantidade de alimento ou de líquido. Olha só que interessante, sabe por quê? Porque a Staff Saga, ela é aquela pessoa que engoliu o sapo, a pessoa que foi ofendida e que não revidou, só que por dentro ficou lá se remoendo, machucada. Então, parece ter um bolo assim na garganta da Staff Saga, que ela não consegue nem comer e nem beber quando ela está naquele momento de adoecimento. Outra modalidade é desejo. Então, a pessoa Staff Saga, ela tem desejo por doce e por leite. E a aversão, a gordura e a leite. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo que deseja leite, a Staff Saga também piora pelo leite. Então, em alguns momentos ela quer o leite e fica tudo bem, em outros momentos ela vai tomar o leite e vai dar ruim, tá? Vai ter problema. Bem, sintomas energéticos de Staff Saga. Bem, esses sintomas energéticos eu tirei do meu professor José Alberto Moreno, que eu tenho bastante gratidão por ele, meu pai da homeopatia, tá? Sintoma energético é todo aquele sintoma que a pessoa começa falando assim, é como se, parece que eu tenho a sensação de... Então, são sintomas que não tem uma referência material física, tá? São sensações e percepções individuais subjetivas da pessoa. Então, um sintoma energético de Staff Saga é muito importante, é a sensação de que foi traído e desfaqueado pelas costas. Fica muito, muito chateado por isso. Muitas vezes nós vemos Staff Saga que realmente foram traídos e desfaqueados pelas costas. Lógico que não literalmente, né? É raro chegar alguém e esfaquear alguém pelas costas, mas é uma expressão, esfaqueado pelas costas, que quer dizer que foi traído. Que a pessoa sofreu uma decepção muito grande de uma pessoa que ela confiava muito e que não teve o respaldo da confiança. Tá joia? Outro sintoma energético de Staff Saga é sensação de estômago relaxado, de que o estômago está suspenso no vazio. Agora, gente, olha que interessante a pessoa ter essa percepção do corpo dela, né? De falar assim, olha, eu tenho a sensação de que meu estômago está suspenso no vazio. E é muito legal nós, os terapeutas homeopadas não médicos, desenvolvermos uma escuta de acolhida. Uma escuta de não julgamento, para que as pessoas possam falar esses sintomas, essas sensações que são esquisitas, entre aspas, né? Com liberdade e sem medo de serem julgadas. Nós temos agora a Staff Saga, os sintomas mentais de Staff Saga. Não consegue se libertar de fatos desagradáveis do passado. Então, Staff Saga é aquela coisa que fala lá, remoendo, remoi, 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 remoi. Tá sempre lembrando daquela coisa, daquela humilhação que ela passou, tá? Outros sintomas mentais são mau humor, irritabilidade. Crianças que gritam quando querem algo e logo que tem, joga fora. Já viram? Principalmente no supermercado, loja de brinquedo. A criança faz aquela birra, aquela confusão e grita e xinga, esperneia e chora. E aí, aquela confusão toda, aí os pais cedem, dão o brinquedo, dão o que a pessoa quer, o que a criança quer. Aí a criança deixa pra lá. Ganhou, acabou. Não tem mais graça a coisa, né? Então, e a gente desenvolve nosso faro de Homeopata Não Médico observando. Então, você aprende muito quando você observa as pessoas em supermercados, em pontos de ônibus, em lojas. Qualquer lugar que você tiver, que você começar a observar, você vai começar a identificar as personalidades homeopáticas. A minha filha várias vezes falou pra mim assim, mãe, para de trabalhar! Por quê? Porque às vezes a gente tava sentada num restaurante, passava uma pessoa e falava assim, hum, aquela pessoa tá com o perfil da Homeopatia tal. Aí passava outra pessoa e falava assim, ah, essa pessoa tá com o perfil da Homeopatia tal. Aí minha filha falava, mãe, pelo amor de Deus, descansa, né? Relaxa, vamos parar de trabalhar. Mas não é, porque isso fica tão natural pra você quando você começa a entender as personalidades homeopáticas, os remédios homeopáticos, que de repente você começa a analisar, a querer identificar as pessoas. E é uma forma legal até de aprender, sabia? Quando você estuda as matérias médicas homeopáticas, que são as homeopatias, você, uma dica que eu dou sempre pros meus alunos, é na hora que começar a estudar o remédio, na página lá, colocar o nome das pessoas que ela lembra, que tem aquele perfil. Por quê? Porque ela memoriza e guarda, né? Porque são muitos remédios. Só no meu curso a gente estuda 86 remédios homeopáticos, né? E esses nomes esquisitos, tudo em latim, né? Então, nós temos que ter uma dica pra poder memorizá-los todos. Ou a maioria deles, né? Então, ainda em sintomas mentais de tabi-sagra, nós temos os transtornos por indignação e mortificação. O que quer dizer isso? Transtorno por indignação e mortificação. A pessoa é humilhada, a pessoa é insultada e ela fica indignada e ela não revida, tá? Só que ela fica indignada. Ela não revida, porque a tabi-sagra diz assim, o que vem de baixo não me atinge. Ela se sente digna demais pra descer do salto e ir lá, brigar com a pessoa. Mas por dentro ela fica lá, ó, se remoendo, tá? Se mortificando, sentindo muita raiva, muita mágoa. E é um dos grandes remédios pras pessoas que têm desapontamentos românticos, pras pessoas que têm história de abuso, de incesto, e pras pessoas que suprimem as emoções, principalmente a raiva e a mágoa, né? Então, não é que a pessoa tem que ir lá enfiar a mão na cara da outra, não, gente. Não é isso. Mas você tem que saber chegar pra pessoa e falar assim, olha, eu estou com raiva, porque você fez isso, isso e isso, eu não gostei, eu quero que seja diferente, por favor, não faça assim de novo, né? A pessoa tem que saber se posicionar. Agora não, ela entra no ar, sou digna demais, não vou descer do salto, não vou me humilhar pela pessoa, mas por dentro fica ela se remoendo, se matando, tá bom? Outros sintomas mentais de estabilidade e agressão. Fica sonolento o dia todo e tem insônia à noite. O corpo todo dói, insônia por fantasias românticas ou sexuais e masturba-se até adormecer. A masturbação, ela é tudo que é demais, né, gente? Sobra tudo que é demais, é patológico. Então, nós temos que pensar. Tem de menos ou tem de mais, saiu do equilíbrio, é questão, é sinal pra que nós possamos observar e entender se aquilo é prejudicial ou não, tá certo? Sintomas emocionais de estafissagra. Como eu disse, a estafissagra tem a sensação de que ela é muito digna, muito digna. E aí ela não se rebaixa discutindo com uma pessoa que a magoou, que a feriu, que a destratou. Ela pensa dentro dela assim, o que vem de baixo não me atinge, eu não vou nem dar bola pra essa pessoa. Só que ela não sai feliz da vida. Não é assim, entrar aqui e sair ali. Ela assimila aquela indignação, ela assimila aquele insulto e fica muito magoada. Ó, que tempo, você pode ficar muito tempo magoada. E essa mágoa suprimida aí, que ela não coloca, né, que ela não se posiciona, que ela não diz que está magoada, que está chateada, eu falo ela, a pessoa, né? A pessoa tá no perfil de estafissagra. Isso adoece. Tudo que a gente suprime, adoece, gente. Nós temos que falar que estamos tristes, sim. Nós temos que comunicar que estamos com raiva, sim. Temos que comunicar que estamos com bastante mágoa, sim. Por quê? Porque o outro também tem que entender o que ele fez, pra que ele não faça de novo, né? Temos que dar chance pra outra pessoa, pra que ela não nos magoe de novo. E se for uma pessoa abusiva, aquela que sabe que você fica chateada e magoada, e mesmo assim continua fazendo, aí é melhor você se separar dessa pessoa, né? Porque ninguém merece, né, gente? Então, vamos lá. Estafissagra, sintomas emocionais. Intensa raiva ou ódio do pai e da mãe. Raiva suprimida que pode chegar a rompantes de cólera. Então, estafissagra é aquela pessoa, sim. Segura, engole sapo, engole sapo, engole, engole, engole. Segura, 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 segura e de repente ela explode tudo. Ela explode. Aí ela quebra tudo que vem na frente dela. Só que ela não, geralmente, não nas pessoas. Ela desconta nos objetos, não nas pessoas, tá? E é aquela pessoa que quando ela tá com raiva, ela treme. Treme de raiva. Porque ela tá segurando tanto, né? Tá suprimindo tanto aquela emoção, que ela fica toda... Aquilo ali tem que ser descarregado em algum lugar. E aí ela treme, sabe? O corpo todo dela treme de raiva. Então, geralmente, quando a gente atende no consultório, nas nossas salas de atendimento, a pessoa estafissagra fala assim, ah, eu vim porque eu fico com tanta raiva que eu chego a tremer de raiva. É um dos sinais. Não é tudo, né, gente? Não é porque a pessoa falou que tremeu de raiva que você vai indicar a estafissagra. Só que é uma pista. Tá joia? Porque a gente tem que fazer igual um quebra-cabeça. E aí juntando as pecinhas pra fechar o quebra-cabeça, né? Oi, Henrique. Que bom que você chegou aí. Boa noite pra todo mundo. Gente, lembrando que quem tiver dúvida, escreve aí pra mim, tá? Que eu vou procurar responder todas as dúvidas. E à medida que for possível. Tá bom? Então, olha só. Estafissagra sintomas emocionais. Ao ter que engolir numa situação ou ofensa, a pessoa pode adoecer profundamente. Porque nós vimos, gente, tudo que é suprimido, tudo que não é colocado pra fora de uma forma saudável, adoece sim, né? E a gente sabe o quanto que uma mágoa adoece, né? As pessoas estafissagras são tímidas quando sentem atraídas por alguém. E tem vulnerabilidade romântica. O que é vulnerabilidade romântica? São carentes. Então, assim, a primeira pessoa que às vezes vem com uma palavra delicada, com um gesto delicado, a pessoa pode se apaixonar. Ou achar que está apaixonada, né? Agora, sintomas físicos de estafissagra. Tem um sintoma muito característico na pessoa estafissagra, que são os dentes. Os dentes enegrecidos. Os dentes ficam pretos ou manchados. Cariam principalmente nas bordas e caem aos pedaços. Outro sintoma físico é desejo frequente de urinar, sensação de queimação na uretra mesmo sem urinar e ardor durante a micção. A estafissagra é um grande remédio pras cistites de lua de mel. O que são cistites de lua de mel? Fala-se lua de mel porque geralmente é aquele período que o casal vai se conhecer sexualmente, né? Então, o casal viaja e fica numa semana de namoro e de viagem romântica. E aí aumenta a frequência do ato sexual. Então, isso pode desenvolver na mulher cistite. Então, é chamado de cistite de lua de mel porque é no momento que tem maior frequência de atos sexuais, tá? Outro sintoma físico da estafissagra é odontalgia. O que é odontalgia? É dor de dente, tá? Então, dor de dente odontalgia durante a menstruação, após a refeição, que piora por bebidas frias ou piora pelo corrente de ar frio. Geralmente, a estafissagra é indicada para lesões por ferimentos cortantes quando a incisão é nítida, como após uma operação cirúrgica. Gente, lembrando que essa matéria médica e todas as outras 85 do curso está lá no meu curso de online de homeopatia, tá? O curso já está lançado, é gravado por vídeo. Vocês têm 10 módulos práticos e 3... Não, 4 módulos de prática e 10 módulos de teoria. Eu inverti. 10 módulos de teoria que você pode fazer em 5 meses e mais 3 meses que você pode fazer de estágio supervisionado. E aí, o curso pode ser totalmente online, porque você pode fazer o estágio supervisionado de onde você estiver. Nós vamos ter 4 aulas de orientação do estágio supervisionado e você ainda vai ter acompanhamento, tá? Ou então, você pode fazer aqui em Cuiabá comigo. Geralmente, é o quarto sábado do mês, tá bom? Menos em dezembro. Nós temos atendimento no quarto sábado do mês com o estágio supervisionado de janeiro a novembro. Então, se você quiser optar pela parte semipresencial, você faz a parte teórica online e faz a parte prática aqui presencialmente conosco em Cuiabá. Tá jóia? Então, nós estamos com uma super promoção lançando o curso e eu vou deixar aqui no link, depois, o link da primeira aula, o primeiro módulo totalmente completo e gratuito para você assistir, tá? E, por favor, divulgue e ajude aí a espalhar as gotas de alegria da homeopatia. Então, ainda estamos falando de Stuffy Sigh, dos sintomas físicos, tá? A Stuffy Sigh, gente, olha como se escreve Stuffy Sigh. Não sei se vocês ouviram lá no post. S-T-A-P-H-I-Y-C-A-G-R-I-A. Pensa só o nome complicado, né? Mas é nome em latim, toda homeopatia deve ser escrita em latim. Por quê? Porque, assim, há uma padronização da homeopatia. Então, se eu passo, eu tenho, por exemplo, clientes que moram no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, quando há uma padronização do nome, eu sei que o meu cliente que está lá na Europa, ele está comprando a homeopatia que eu sei qual que é a mesma da Quista Pissagra, que é o mesmo cliente que está lá nos Estados Unidos, também vai adquirir o remédio. Então, isso gera uma segurança, uma padronização, tá bom? Por isso que as homeopatias são escritas todas em latim, tá? Então, a Estafi-Sagra também, ela serve para a eczema com secreção acre embaixo das crostas. Quando tem aquele machucado, fica uma casquinha, né? E aí sai um acrilique do fididinho, assim, sabe? Esse eczema se localiza, sobretudo, na cabeça, orelhas e ao redor dos olhos. Pensa o sofrimento, né, gente? Como é que o trem deve arder, coçar, né? Então, a Estafi-Sagra, como eu disse para vocês, é o remédio das pessoas que foram humilhadas, ofendidas, que não revidaram, né? Mas que se sentem por dentro machucadas, magoadas e ficam com raiva, tá? Então, é importante a gente saber definir o seguinte, a frequência, né? Lógico que nós temos que engolir sapo. Muitas situações nós temos que abaixar a cabeça e não revidar e não conversar, pelo menos naquele momento, né? Só que se isso for frequente o tempo todo, aí gera adoecimento, aí gera patologia, né? Aí a gente pode falar dessa Fisagra. Agora, vez ou outra, você tem que esperar para se posicionar, ou então até relevar, falar, deixa para lá, isso aqui não dá para conversar agora, não dá para resolver agora, deixa para lá. Vou ficar no prejuízo? De vez em quando é uma coisa, tá? Agora, ficar sendo ofendida, humilhada e não revidar. Gente, revidar que eu falo, não é chegar e agredir fisicamente a pessoa, não, tá? E nem chegar e insultar com palavras, não é isso. Quando eu falo revidar, é a pessoa respirar fundo. Às vezes, até naquele momento, tem que dar um passo para trás, esperar, né? Acabar o calor da situação, mas chegar e se posicionar e falar para a pessoa, olha, eu não gostei do que você fez, eu não gostei do que você falou, do jeito que está, não está legal, eu quero, por favor, que você mude de atitude. Isso é revidar, tá bom? Então, não vai achar que revidar é ela dar um soco na casa da pessoa, não, porque aí dá ruim, né? Aí não é a melhor forma de se posicionar, tá joia? Então, olha, quer dicas de saúde, de bem-estar de forma simples e divertida? Vem com a Engie! O curso de homeopatia online está lindo, maravilhoso, feito para você. E aqui eu vou deixar gravada essa live e lá eu vou colocar o link do primeiro módulo completo ao vivo para você assistir, tá bom? E tem também o link do e-book da Arnica Montana. Arnica Montana, clica lá e pega o seu presente do e-book da Arnica Montana, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. Peço, por favor, que divulguem bastante esses vídeos, porque nós temos que realmente espalhar as gotas de alegria da homeopatia para o mundo. As pessoas têm que entender que elas são capazes de ser homeopatas não médicas, né? Que é uma profissão reconhecida. Pode ser que tenha uma dona de casa aí que está sofrendo porque não está conseguindo entrar no mercado de trabalho. Pode ser um terapeuta famoso que ainda não conhece a homeopatia, que quer aprofundar e ter mais conhecimento, ter mais sucesso na profissão. Então, a homeopatia está aí para todos. Todo mundo pode ser homeopata não médico. Lógico que tem que estudar e dedicar, né? É uma profissão séria, é uma profissão competente. Se você quer ser um profissional bem-sucedido, tem que dedicar e estudar, tá certo? Então é isso. Muito obrigada e gratidão a todos. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. E eu vejo vocês na próxima live das 20. Live das 20 horas aqui em Cuiabá, 21 horas aí em Brasília. Sempre na segunda-feira, tá bom? Mais saúde, mais alegria, é igual a homeopatia. Beijo pessoal, obrigada.